Em algum momento da franquia Dragon Ball, você poderá de cara com esse menino que é a cara de alguém muito fofinho e que esse rapazinho gosta de jogar pedra nos outros, que é... Upa! Por ser alguém que é amiguinho de Goku, por ser alguém que nasceu no ano 745 e por ser alguém que fez sua primeira aparição lá no episódio 58 de Dragon Ball Clássico, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Upa, um dos guardiões da Torre Carim em Dragon Ball, beleza? Fato número 1, Upa é um membro da tribo nativa que servem de guardiões da Torre Carim. O seu pai, Bora, é o chefe desta tribo. E sobre ele, Gui, é curioso saber que na dublagem espanhola parece haver alguma confusão sobre se Upa é homem ou é mulher. Bora, no caso do pai de Upa, uma vez se refere a ele como sua filha e em outro episódio, Upa é tratado como um menino. Aparentemente, Curiín não era o único a ficar confuso sobre o sexo lá de Upa. E é curioso saber também que lá na América Latina, nos primeiros capítulos, ela era uma menina e seu nome era Noob. Só que, de um capítulo para o outro, então ele se chamava Upa e dizia-se que era menino. Fato número 2, entra-se a saber que Upa é visto pela primeira vez quando Bora, no caso do seu pai, é interrogado pelo Capitão Yellow. Na Força Red Ribbon, possui a Esfera do Dragão. Após Bora derrotar os homens lá de Yellow, ele pula em seu avião e sequestra Upa, forçando Bora a dar a Esfera ou ele matará o seu filho. Por sorte, Goku chega bem na hora em sua nuvem voadora e derrota esse Capitão Yellow, salvando Upa da morte. Tanto Upa quanto Bora agradecem a Goku lhe dando a sua Esfera, que era a Esfera de 4 Estrelas que Goku procurava. E entra-se a saber também que logo depois, o pai de Upa é morto sem piedade por Tau Pai Pai, que veio até a sua vida para matar Goku e também trazer as Esferas do Dragão restantes. Após Tau Pai Pai atingir Goku com um Dodonpa, Upa tenta desesperadamente lutar contra Tau Pai Pai, jogando uma pedra nele. Porém, Tau Pai Pai facilmente sopra a pedra de volta para Upa, que o acerta na cabeça. Quando Tau Pai Pai sai, Upa então enterra o seu pai, e quando ele está quase enterrando o supostamente morto Goku, é revelado que Goku está vivo e a Esfera do Dragão lhe salvou de ser morto pelo Dodonpa. Fato número 3. É mais saber que durante a saga do Rei Piccolo, Upa e Bora aparecem quando Yajirobe traz o Goku derrotado para a Torre Karin. E é mais saber também que lá na saga Vegeta e também naquele jogo do Nintendo DS intitulado Dragon Ball Z Ataque dos Sayajins, Upa é mostrado como um adulto, mas ainda tem olhos pontiagudos. Porém, na saga lá do Kid Buu e também Dragon Ball GT, ele tem olhos normais. Fato número 4. Upa aparece com o seu pai lá naquele filme Dragon Ball Uma Aventura Mística. Upa e seu pai estão na Terra Sagrada de Karin, quando o exército Mifan aparece e força os moradores a trabalhar para encontrar uma Esfera do Dragão, que está localizada nesta área. Upa, já de posse dessa Esfera, pergunta ao seu pai por que eles não deveriam simplesmente entregá-la a eles, e ele é informado de que essa Esfera deve conter grande poder se eles o procurarem, e que tais homens não devem empunhá-lo, sendo que eles seguem para a cidade Mifan e fazem uma refeição em um restaurante local, quando os soldados invadem o prédio em busca deles. Eles fazem amizade com Goku e seus amigos mais chato naquela noite e comparecem ao torneio no dia seguinte. Bora entra no torneio em frente do General Tao, onde é morto na frente de Upa. Quando Naruto começa, o Major Metalutron agarra Upa e depois tenta matá-lo depois que o Mestre Shen foi derrotado, só que ele é salvo por Goku. O conjunto completo de Esfera do Dragão é reunido e Shenlong é convocado para viver embora, reunindo assim pai e filho. Fato número 5 É quando eu saber que Upa e seu pai aparecem quando eles estão dando energia para aquela Super Genkidama de Goku para ele poder derrotar Kid Buu. Durante a saga Kid Buu, uma mulher vista atrás de Upa está segurando uma criança, que se parece muito com ele quando criança, sendo que possivelmente é uma indicação de que ele se casou ou seu pai se casou novamente e teve um bebê. A mesma mulher com um agora adolescente pode ser vista lá em Dragon Ball GT. Fato número 6 É quando eu saber que lá no episódio 40 do Dragon Ball GT, Upa tem cerca de 44 anos, mas ainda carrega uma aparência jovem. Ele, o seu pai e o resto de sua tribo são vistos quando são teletransportados para o novo planeta Vegeta por Goku na forma lindona do Super Saiyan 4, como está aparecendo aí em sua tela. E é quando eu saber também que Upa aparece em um papel de parede do nosso querido tio Akira Toriyama. Isso vai ser distribuído lá na Jump Land. E o Upa, que já estamos comentando, você já está conferindo aí em sua tela. E um fato extra, Geek, só para dar informação, beleza Geek? É informativo saber que na dublagem da Creative Productions Corporation, o nome de Upa é atraído como Little Feather, que pode ser traduzido como Pena Pequena ou Penazinha. E aí Geek, quer saber 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Upa? Gosta de Dragon Ball? Gosta de contra-anime e golpe o poder? E quer ver a sua última vez que vir aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos? Então comenta a sua temática de vídeo aqui na seção dos comentários, pois quem sabe algum dia é a sua temática de vídeo aparecer aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos como este momento está aparecendo aí na tela em Geek. A gente estará guardando o seu comentário e a sua teoria, como também a sua teoria de vídeo aqui no nosso canal Oi Geek, beleza Geek? E antes de você sair desse vídeo Geek, se você está com a atenção no nosso like agora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui neste vídeo, não sair desse vídeo Geek sem deixar o like aqui neste vídeo, porque o seu like aqui neste vídeo vai trazer mais conteúdo de Dragon Ball assim como esse para todos vocês. E também Geek, na seção dos comentários, digita o comentário, na teoria de vídeo, pois aqui no nosso canal Oi Geek, os seus comentários são sempre lidos, não sei o que você está com a senhora, beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek, te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! E aí E aí E aí